Interessados a partir dos 40 anos podem aprender a usar o computador e o smartphone nos cursos do CELME, Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade. A professora Adriana ensina passo a passo para mais de 10 turmas na instituição. Acho que o principal motivo deles procurarem realmente o curso é de não se sentirem desatualizados. Porque o que eu percebo é que a maioria vem e procura porque pede auxílio em casa e os netos explicam e explicam e aí eles não têm muita paciência. Então eles acabam não aprendendo com a explicação dos netos, então eles acabam procurando o CELME. O advogado Ricardo, de 63 anos, frequenta o curso para mexer no celular, incluindo aplicativos e configurações. Ele, que já está aposentado, sabe que hoje usar essa ferramenta é uma necessidade. Isso é uma mudança da própria humanidade, são novos instrumentos, atualizações, são novas formas de ver o próprio ser humano, da existência e tudo mais. Então é uma necessidade mesmo, é uma maneira de ver o mundo. Outra aluna da turma é a Seiko. Ela é professora de Tai Chi Chuan e precisa do computador e do smartphone para se comunicar melhor com alunos e com a empresa onde trabalha. Aos 72 anos de idade, Seiko não tem medo de aprender. Tenho dado aulas para os meus alunos através de WhatsApp. Vocês têm grupos de WhatsApp? Temos. Cada turminha que eu tenho, que eu dou aula, eu tenho o grupo de WhatsApp. Então é muito bom. Qualquer coisa que eu vou, coisa nova, o material que eu preciso, eu já peço através do WhatsApp. Um evento que eu vou fazer, falo para os meus alunos, tal dia tem tal evento. Nossa, muita evolução. Coisas assim que eles nem imaginariam que poderiam fazer, e eles conseguem fazer.